Olha aí o Pacheco entrando em campo na véspera do julgamento do ex-juiz parcial Sérgio Moro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, começou a se movimentar para fazer com que o Moro tenha o seu mandato preservado. Pois é, olha aí. Segundo aponta o jornal O Globo, qual o interesse real do Pacheco em salvar o mandato do Sérgio Moro? Vamos discutir isso? Plantando o meteoro. Ué, ué, qual que é o interesse do Pacheco, hein? Eu vou chamar a Adai Oliveira aqui na tela. Adai, seja muito bem-vinda ao Plantão do Meteoro. E vamos tentar entender, né? Porque primeiro o contexto, né? O que está acontecendo ali nessa questão do Sérgio Moro? E essa aproximação estranha do Pacheco? Explica pra gente, por favor. Vamos. Na verdade, vamos tentar entender, né? O que circula ali por essa ajuda do Pacheco, né? O Pacheco, ele sempre se mostrou aquela pessoa que, na teoria, pelo menos é o que ele acha e as manobras que ele tenta fazer, que ele é muito conciliador. O Sérgio Moro, ele vai ser votado agora, o julgamento dele no Tribunal Superior Eleitoral foi marcado, o julgamento será amanhã, na quinta-feira, pela manhã, e o Pacheco, ele começou a fazer umas articulações de conversas e diálogos para tentar impedir o que que aconteça. Um certo desgaste entre os senadores, caso aconteça a cassação do Sérgio Moro, caso haja essa votação do Sérgio Moro e a cassação ocorra. Então, assim, é pra salvar o mandato do Sérgio Moro? É, mas também é pra salvar um pouquinho da imagem já desgastada do nosso Congresso. Mas aí não tem muito o que ser feito, né? Temos isso. Mas a gente precisa entender por que o Sérgio Moro está sendo cassado, né? O começo de tudo. O Sérgio Moro, ele vem de um processo do Tribunal Regional Eleitoral e agora está no Superior Eleitoral. Então vamos pegar essa recapitulação pra gente entender o motivo desse pedido de cassação do Sérgio Moro, que aí a gente consegue entender por que o Pacheco está tentando essa proteção na casa. Nesse caso, envolvendo o senador Sérgio Moro lá no Tribunal Superior Eleitoral. O caso que chegou ao TSE na semana passada são dois recursos que foram apresentados pelos advogados do Partido Liberal, Jair Bolsonaro, e pelos advogados da federação que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dois recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral lá do estado do Paraná que absolveu Sérgio Moro dessas três acusações que foram feitas pelo PL e pela federação que elegeu Lula de abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022, Caixa 2 e também uso indevido dos meios de comunicação. A principal alegação da acusação, ou seja, do PT e do PL, é de que Sérgio Moro se lançou pré-candidato à presidência da República com os recursos que são destinados a um pré-candidato à presidência, que são recursos maiores do que os destinados aos demais candidatos, e depois desistiu, tirou a candidatura e se lançou ao Senado pelo estado do Paraná. Então, essa é a principal alegação e que isso teria desequilibrado economicamente com relação ao pleito, à disputa, com relação aos demais candidatos ao Senado pelo estado do Paraná. O TRE absolveu, disse que não havia provas de que houve ilicitudes cometidas por Sérgio Moro, essas três ilegalidades eleitorais, e esses recursos contra a decisão do TRE que absolveu Sérgio Moro, chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral na semana passada. O ministro relator é o Floriano de Azevedo Marques Neto. Ele é o responsável por esse caso e deixou um prazo de cinco dias para que a Procuradoria Geral Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, se manifestasse sobre esse caso. Está explicado. Isso. E vale também a gente pontuar que, por mais que achemos que o Sérgio Moro já tinha uma certa visibilidade, ele tinha algumas questões, o Sérgio Moro conseguiu uma facção impressionante, que é unir a direita e a esquerda, a extrema-direita e a esquerda. Ele conseguiu unir o partido de Bolsonaro e conseguiu unir a coligação que apoia Lula para a abertura desses processos. Olha só que impressionante. Ele conseguiu uma façanha. Mas, por mais que a gente tenha esse questionamento sobre o Sérgio Moro, o que foi que o Ministério Público Eleitoral já informou, o Ministério Público informou que o Sérgio Moro utilizou ali numa pré-campanha um valor em torno de 424 mil reais e que seria equivalente a 10% do teto de gastos permitido para as campanhas de Senado no Paraná, que o teto de gastos do total seria de 4,4 milhões. Então, por isso, é um valor que o Sérgio Moro teria utilizado razoável. Quando ele se lançou a pré-campanha, ele ainda estava no partido Podemos, mas a alegação das acusações é de que houve esse abuso de poder político porque o valor, a verba, a visibilidade e toda a conjuntura que o Sérgio Moro estava participando era para uma campanha presidenciável. Ele não foi para a presidência, ele sabia que ele iria perder de lavada, ele foi inteligente quanto a isso. Então, ele queria, pelo menos, garantir ali algum cargo, queria garantir um mandato, já que, como juiz espacial, ele abandonou o cargo, como ministro não deu certo, foi todo aquele processo, ele precisava surfar numa onda para se manter em visibilidade e no poder. Porque precisamos lembrar que a política também está relacionada com o poder. Não à toa, agora, nesse processo aí de inconsistências, de instabilidade sobre o seu mandato, já existe uma tentativa da companheira do Sérgio Moro de mudar de colégio eleitoral para o Paraná, ela que foi eleita como deputada em São Paulo, justamente ali para tentar pegar uma fatia da parcela do seu sobrenome Moro, para garantir essa manutenção ali de poder na família. Isso é bem interessante o que acontece na política nacional do nosso país. Mas nessa disputa toda, o que o Pacheco está tentando fazer é justamente evitar que mais um escândalo atinja a casa, evitar que mais um senador seja retirado do seu poder, ter um mandato cassado por algum abuso de poder político, quebra de decoro. Tem algumas questões ali que envolvem o Sérgio Moro sobre também as viagens que foram feitas, o excesso de valor gasto, mas ele já foi absorvido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, agora existe um grupo muito grande que informa que ele poderia sim ser cassado, porque o Tribunal Superior Eleitoral é um pouco mais rígido nas decisões, mas também existe uma turma que acredita que é possível que não haja essa cassação. Então, essa articulação de Pacheco no conversar com o Alexandre de Moraes e com outros ministros pode sim aliviar um pouquinho a vida do Sérgio Moro. É até um protecionismo exacerbado, porque a gente está falando de um processo que não tem nenhum caso político em relação ao processo. O processo, o que se espera é que ele cumpra a lei. Um candidato, que se candidato seja ao Senado, seja a deputada, seja a presidência, ele tem que cumprir a lei eleitoral. O que se está questionando é, opa, se ele primeiro queria se candidatar a presidente, começou já a utilizar verba para candidatura para presidente por um partido, trocou de partido, mudou de posição de candidatura. Então, ele já tinha começado lá. Então, já tinha um valor sendo investido lá. Isso, quer queira, quer não, está fora das leis, está fora das regras eleitorais. Então, a única coisa que a gente pede é que as coisas sejam dentro das regras eleitorais. Quem vai decidir se isso estava de fato ou não é o TSE. O TRE absorveu o Moro, disse que não tinha prova, como a Day pontuou ali, e agora a gente espera o TSE. Mas esse caso do Pacheco me parece, Day, e aí eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, me parece realmente um protecionismo muito exacerbado, porque, então, não importa se o cara foi dentro das regras eleitorais ou não. O que importa é não criar caos dentro do Senado. Exatamente, mas exatamente isso. Ele tenta essa imagem de conciliador, de não, precisamos fazer de tudo, absolutamente tudo possível para ter uma estabilidade. E também é um recado para os outros senadores de que a casa vai operar ali de certa forma para uma proteção interna. Não sei se a gente pode lembrar que a gente teve recentemente um grande debate sobre as possibilidades de cassação na Câmara de Deputados aí, no Conselho de Ética, por exemplo, do Brasão. Então, os senadores também fazendo um movimento de se proteger, o movimento de não revogação da prisão preventiva do Brasão. Existe nas duas casas esse tipo de articulação que é feita. Infelizmente, gosto muito quando você lembra que não é uma questão política, tanto que conseguiram unir direita e esquerda. O Moro eleito, ele beneficia muito mais as pautas dos bolsonaristas do que beneficiaria uma pauta da esquerda. Mas ele conseguiu unir essas bancadas direita e esquerda justamente porque o partido que investiu ou que estava ali ligado a ele de alguma forma sentiu essa disparidade. Então, isso é importante a se pensar. E mesmo que, pelas provas, como o Tribunal Superior Eleitoral apontou, que não tinham evidências suficientes, é importante a gente pensar que até, por exemplo, na comunicação, quando uma pessoa se lança candidato para a presidência, candidato para a presidência, ele tem uma visibilidade que é diferente. Os espaços que ele atinge é diferente do espaço de candidatos a senadores. Então, o Moro tinha muito mais acesso às mídias do que a imprensa, do que os outros. Mas, uma coisa a gente pode falar. A gente pode falar qual é o trabalho de Pacheco. O trabalho de Pacheco não deveria se proteger esses senadores, nesse caso, que o Tribunal Superior Eleitoral vote. O trabalho de Pacheco seria outro. E aí, a gente está ouvindo para mostrar qual é o trabalho do Pacheco na Câmara. Além de aprovar, cuidar das pautas, o trabalho de Pacheco seria esse aí. Claro, essa é uma preocupação geral. O meu papel como presidente do Senado é buscar tudo quanto houver para garantir a integridade física e a segurança dos meus colegas senadores, dos servidores, dos policiais legislativos. Então, no caso específico do senador Sérgio Moro, desde já há algum tempo, eu, pessoalmente, estava cuidando dessa questão para poder o Senado proporcionar tudo quanto fosse possível para garantir a segurança do senador Sérgio Moro. E hoje, recebi o telefonema pela manhã do ministro da Justiça, Flávio Dino, me comunicou a respeito do belo trabalho de investigação feito, do trabalho da Polícia Federal, do GAECO de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, que desbaratou uma quadrilha que planejava esse tipo de atentado. Então, eu quero cumprimentar as forças de segurança do Brasil, todas que estiveram envolvidas nessa operação, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, a minha solidariedade ao ex-juiz senador Sérgio Moro pelo que ele tem passado e todo o nosso empenho na presidência do Senado para garantir a segurança de todos os senadores, inclusive do senador Sérgio Moro. É isso, ele fala na questão lá do impossível atentado planejado que teria contra ele, né? Mas fica muito claro que quando ele põe essa fala de que, olha, eu protejo os meus parceiros aqui dentro, seja na segurança, e agora ele, inclusive, falando em relação também a essa investigação, esse julgamento do Sérgio Moro, né? Exatamente, ele precisa solidariedade na época e que ótimo, né, que os senadores conseguem ter essa proteção do Pacheco enquanto líder ali na Câmara que se preocupa com a segurança de todos e é muito importante isso, é realmente o papel do Pacheco fazer isso, mas não deveria ser o papel do Pacheco tentar mediar uma possível, né, não cassação do Moro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, ele está fazendo esse papel, mas amanhã tem um julgamento, vamos acompanhar, e certamente amanhã temos novidades sobre esse julgamento que se inicia. Possível que não termine ainda amanhã, mas possivelmente já teremos uma novidade amanhã no Plantão do Meteoro. É, verdade, é verdade. Para o Deltan não deu boa, não. Dai, podemos ir para um clube do fim? Podemos, vamos. Eu posso chamar esse de um clube do fim temático, Dai? Pode, eu acho que pode. Vocês vão entender um pouco mais. Olha só, o Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteoro, e você pode se inscrever, é fácil. A gente vai colocar o QR Code na tela para você escanear, e com uma contribuição mensal você participa do nosso grupo. A gente tem um grupo exclusivo para os nossos membros, inclusive que vocês podem trocar mensagem com a doutora Ana, com o Álvaro, com a Sofia, com todo mundo do Meteoro por lá, e também receber conteúdos exclusivos da nossa curadoria especial. Um deles eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só, porque... Entenderam? Não sei. Bom, é um vídeo separado pela Sofia, é isso, Dai? Isso, e o melhor é o final. Vamos ver, então. Ah, não posso pôr música, senão não vai dar certo. É, o Patinho... Que fofura! O Patinho cansou. A criança estava de boas e tal, e o Patinho... Ah, chega! Vai para lá. Oh, que bonitinho! A gente imagina que o chat aqui entendeu o Clube do Fim, mas é isso, né? Vamos trazer essas fofuras, que o Lúcio não para de passar. Está em loop. É isso, minha gente. Obrigado, Dai, pela sua participação. Já vou colocar na tela para você aqui, ó, QR Code, para você receber esse e outros vários conteúdos. Sejam fofinhos, sejam bonitinhos, sejam curiosos, sejam também polêmicos. Lá no nosso Clube do Fim. Um grande abraço. Até a próxima.